Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e estamos de volta com o canal aqui no YouTube e direto com o quadro novo. Hoje é a estreia do Campeão vs Campeão. Um quadro novo que eu resolvi trazer aqui para o YouTube e uma ideia que eu acho muito legal. O meu querido convidado será o Eza, suporte do time do Flamengo, e o quadro se resume no seguinte. Eu vou pegar dois campeões que pra mim se parecem, que tem uma função um pouco parecida. Nesse quadro será Jana vs Nami, e eu vou dar seis tópicos aí pro Eza. Em cada tópico, o Eza vai ter que explicar uma nota, explicar não, né? O Eza vai ter que dar uma nota e explicar o porquê dessa nota. Então, por exemplo, early game, fase de rota, tudo mais, late game, iniciação, teamfight e tal. E ele vai ter que explicar como funciona cada campeão nesse tipo de assunto, nesse tipo de tópico e dar uma nota. No final, a gente vai ver qual campeão o nosso convidado acha o mais completo, que vai ter as maiores notas, beleza? A ideia é simples, a ideia é essa. Lembrando que não leva em conta o matchup, não é Nami contra Jana, é Nami. E Jana, dois campeões independentes com seus kits independentes. Não importa qual a The Carry seja do lado, não. E nada, você tem que tentar analisar independente o campeão ali, beleza? Beleza? Galera, antes da gente começar, é direto aí pra entrevista e pro vídeo. Me segue lá no Facebook, fb.gg.bratichinha2. Vai aparecer aqui, estou fazendo lives do Facebook, começando hoje, dia 1 de outubro, diariamente. Vou fazer muitas e muitas lives aí, então já me segue lá e ativa o sininho pra você receber as notificações que agora eu estou no Facebook, beleza? E claro, continue me seguindo lá no Instagram, instagram.com.bratichinha2, o número 2 aí, né? O Facebook tinha 2 inscritos e o Instagram número 2. Me segue lá que eu estou postando fotos, vou postar quando saem os vídeos, vou postar muitas coisas lá no Insta também, beleza? Muito obrigado, já se inscreve no canal e bora que bora pro vídeo! É isso aí, galera, estou aqui então com o Eza. Eza, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado participar aí desse quadro novo, dessa estreia. Bora abrir esse negócio aí. Tranquilo. Bora que bora então. Seguinte, Jana versus Nami, acho que dois dos campeões mais famosos que a galera curte jogar aí nas filas ranqueadas, aparece no competivo. Não nesse momento, né? Não está aparecendo muito. É, né? Eles estão um pouco mais fracos agora, porque os campeões milis, assim, tanques, né? Tem, causa muito impacto, assim, principalmente no começo de jogo. Então, o pessoal gosta de acelerar bastante esse jogo. É, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Eu tenho seis tópicos, tá? E em cada tópico você vai dar uma nota e falar um porquê você deu aquela nota. E a gente vai trocando essa ideia, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Nami versus Jana. Lembrando, não é o matchup, ela sim, que é um tranca. Tipo, ela em um jogo, a outra no outro. Fase de rotas, ali engolando o early game dela. Ezinha, começando com a Nami. O que você acha? Começando com a Nami. Eu acho que a Nami tem um grande potencial, assim, no early game. Ela é bem forte. Dependendo da matchup, ela consegue dar um pouquinho muito forte. Ela consegue ajudar o The Carry. Então, eu daria uma nota sete pra ela, ali, na lame phase. É, porque se você lembra em conta que vai dar um blind pick, vai escolher a Nami, né? Só pensando no que pode trazer, ali, pro early game, um sete, tá bom. E a Jana? A Jana, eu já acho, no early game, um pouco mais fraca. Dá pra você jogar um pouco mais agressiva, né? Maximizando o W, ali, que bastante gente faz isso na ranqueada. Mas, eu acho que ela é um pouquinho mais fraca que a Nami, por conta do tempo do shield dela, do escudo, que é muito alto. Então, eu daria essa nota de cinco pra ela. Cinco, beleza. Tranquilo. Passando pro nosso segundo tópico, uma parte mais de roaming, né? Que elas gankarem em outras rotas, saírem com o caçador, colocar o arde. Saí da rota, né? Principalmente no começo de jogo. Sim, sim. Como a Nami funciona? Eu acho que a Nami, ela não é uma campeã muito boa pra fazer esse tipo de roaming. Eu acho que só depois do nível seis, ela consegue fazer algo de útil. E ela precisa de outra pessoa pra fazer. Ela precisa ir junto com o caçador pra ela conseguir bufar esse caçador e ele fazer o trabalho. Trabalho sujo, né? Vamos dizer assim. Então, eu daria uma nota de quatro aí pra ela, vai. Coitada. E a Jana? Então, a Jana é um pouquinho pior ainda em questão desse roaming. Eu acho que ela realmente não serve pra esse tipo. Por mais que ela seja veloz, ela sempre consegue ir primeiro. Ela não consegue causar esse grande impacto dentro desses roaming. Então, eu daria essa nota de nível três aí, pra ela. Três? Beleza. Então, eu vou colocar o nível três aqui pra ela. Bom, passamos pro terceiro tópico. Uma parte de proteção. E quando a Ingoa fala de proteção, desengage também, né? Todo esse trabalho que elas fazem, tanto em rota quanto mid-late game ali. Nami? Nami, desengage. Acho ela muito boa, mas tem que acertar muito mais a mecânica da bolha. A ult em si, eu não acho tão difícil. E você acertar principalmente em teamfight, ou em três contra três, quatro contra quatro. Mas a bolha, sim, é um pouco mais delicado, porque o cooldown é muito alto. Então, eu daria uma nota de número oito pra ela. Eu acho que é um bom número já. E se você for muito bom mecanicamente com a Nami, você consegue fazer esse papel de defesa muito boa. Justo, justo, justo. A bolha dela é complicada, mas também você pega, fica de um lado bonita e acaba com o jogo. Exatamente. Janinha? Pra Jana, eu daria uma nota de número, não sei se eu dou nove ou dez. Porque eu acho que a Jana, realmente, ela é muito forte pra você defender. Principalmente qualquer um dos carries. Tanto a The Carry, tanto o Midlane. O tornado dela é muito boa. Principalmente a Ultimate. Se você conseguir segurar ela e usar no momento perfeito, você ganha praticamente a teamfight sozinho. Por você conseguir defender o seu carry. Então, eu acho que eu vou dar a nota número dez aí pra Jana. Seria a principal função dela, assim, você acha? Com certeza. Bom, nossa quarta, quarto atributo aí, digamos assim, com a Tópico. Iniciação. Quando for iniciar uma luta, iniciar um 2x2 na rota inferior, uma teamfight. Nami. Nami, eu particularmente, eu prefiro muito mais jogar com a Nami indo pra frente do que jogando mais recuado. Então, eu acho que a Nami tem um grande potencial, sim. Ela não pode ser a primeira a fazer isso. Ela dá o engage, como tem outros campeões que conseguem fazer essa função melhor. Mas, em questão de dar follow-up, de questão de seguir o AD Carry nesse 2v2 e ir pra frente, eu acho que ela é muito forte. Por conta da passiva dela de move speed. Que ela consegue dar tanto pra ela e tanto pra quem ela tá querendo acompanhar. Então, eu daria essa nota de número oito. Muito boa. Muito boa. E a Jana? A Jana já é um pouco mais delicado. Ela só consegue ajudar indo pra frente com o escudo dela. Que é um escudo muito forte, inclusive. Você dá o escudo e você dá o AD também, né? Pro seu AD Carry. Principalmente nesse 2v2, ela é muito forte. Mas, pra ela dar esse follow-up ou pra ela dar esse primeiro engage, eu acho que ela é uma campeã um pouco mais delicada, um pouco mais fraca. Eu daria essa nota de número seis pra ela. Seis. Beleza. Quinto tópico e penúltimo aí. Teamfight. Como elas se comportam dentro de uma luta? Função da Nami e da Jana aí. Nami. Ok. Nami, você consegue jogar tanto agressivo dando follow-up com a cura. Principalmente no seu tank, que é muito importante porque ele vai ganhar um pouco mais de tempo. Você consegue rebater no time inimigo dando dano. E, principalmente, essa velocidade de movimento, quando você dá alguma habilidade no seu aliado, é muito importante. Então, eu sugiro que, quando você for do follow-up com a Nami, é muito importante você dar a cura pro seu tank e dar esse move speed. E, acho que é dano, né? Que dá o E. O E da Nami. O E dá o dano mais. Pro seu AD Carry, pra ele conseguir hitar mais, dar mais dano, ter uma velocidade de movimento um pouco maior. E é a ult dela, que não tem muito segredo dar essa follow-up com a onda. E, acho que é assim que você tem que jogar teamfight. Você tem que jogar um pouco mais agressivo, sim. Só que você não dá a cara. Você deixa seu time fazer essa função por você. E, com a Jana, eu já sugiro que você... Ah, em teamfight? É. Ok. Pra Nami, eu daria essa nota 8 aí. 8. Em teamfight pra Nami. Isso. E a Jana? A Jana, eu acho que ela tem que jogar um pouco mais defensivo. Ela depende muito mais dos seus carries, de carregar. Porque ela consegue fazer essa proteção muito boa. Mas ela não consegue ajudar muito quando o time tá atrás. Porque se seu carry não tá muito forte o suficiente pra dar dano. Ou pra conseguir se posicionar de uma forma muito boa. Ela não consegue fazer muito. Então, eu já acho que ela tem que jogar... Principalmente, se você estiver jogando duo com seu AD Carry. Eu acho que, se você estiver uma comunicação muito boa. Dá pra fazer aquele 2v5, assim, numa teamfight. Muito boa. Mas, se depender da ranqueada. Às vezes, você não tem comunicação do seu carry querendo fazer alguma coisa. Eu acho que ela não é muito útil em teamfight. Então, eu daria uma nota de número 5 pra ela. 5. Beleza. E, pra gente finalizar. O late game das duas. A gente sempre fala em transmissão. Jogadores, né? Aquele campeão cai no late game. Aquele não sei o que. Ou cresce. Como é que funciona aí, Nami? Acho que os dois campeões crescem em late game muito forte. Por conta dos itens de cooldown reduction. Porque os dois campeões... As skills deles têm muita utilidade. Principalmente pros seus carries. Mas, nesse quesito, eu acho que a Nami caiu um pouquinho. Porque ela não tem escudo. Ela não consegue ajudar muito. A cura dela não escala muito bem no late game. Então, seria mais só por conta do cooldown mesmo. De você conseguir arriscar mais bolhos em teamfight. E, até mesmo, conseguir curar mais na teamfight. Mas, essa cura não é muito efetiva no late game. Porque o seu tanque, por exemplo, ele vai estar com muito HP. Então, uma cura de 200 a 300 ali não vai fazer muita diferença pra ele. Então, eu acho que no late game eu daria uma nota de número 5 pra Nami. É, não é uma soraca, né? Pra ter uma cura. É. Exatamente. Pra Jana, eu já acho que ela é uma das campeões que mais crescem no late game. Por conta do escudo dela. O escudo acaba dando um AD muito alto pro seu AD Carry. Quanto mais AP você tem. Quanto mais cooldown você tem. Você consegue utilizar ele sem parar. Principalmente o Tornado também. Que é um ótimo desengage. Ele cresce muito no late game. Por conta da redução. Abaixa muito. Você consegue arriscar muito mais Tornado. E o Tornado é muito mais efetivo do que a bolha da Nami, por exemplo. E muito mais fácil de você conseguir acertar. Então, na Jana aí, eu acho que o late game cresce muito. E eu daria uma nota de número 8 pra ela. 8? Legal. Isso. Pezinha, você deu nota pra todos os principais pontos dos campeões aí. Expliquei um pouquinho também, né? Expliquei um pouquinho. Foi muito bom. Foi muito legal. E eu fiz as médias aqui. Ok. Isso não quer dizer que elas são uma melhor que a outra. Mas, que pela sua análise de um profissional, uma ficou na frente da outra na média geral. Mas elas estão próximas aí. Mas ficou muito close assim? Ou você acha que ficou... Ficou close. Ficou close. Ó. A média geral da Nami foi de 6.6. Ok. E a média geral da Jana de 6.1. Ok. Elas ficaram próximas. Com certeza. Se quiser que eu explique um pouco, por conta dessas notas, eu acho que a Nami realmente, na minha opinião, ela vai sair um pouco na frente sim. Não só nas notas, mas pra você escolher a Nami. Porque quando você consegue jogar tanto defensivo e tanto agressivo com o campeão, ele se torna um kit melhor pro campeão pra você jogar. Pra você arriscar. Pra você subir de elo. E a Jana depende muito de outra pessoa fazer esse trabalho. Então, a não ser que seu duo, por exemplo, na ranqueada seja muito bom, não vale muito a pena você continuar insistindo na Jana pra você rezar pra alguém do seu time conseguir carregar, sabe? Então, eu acho que a Nami sai mais forte por conta disso. As piores notas que você deu pra Jana foram early game, roaming e teamfight. Que eu acho que são coisas que na fila arrancada acontecem, o early game e o roaming tem que acontecer, teamfight toda hora, né? A fila arrancada não sabe como funciona. E ela realmente sofre, como você falou, por conta da comunicação, de não ser uma campeã que principalmente precisa de estar conversando, precisa ter alguém ali do lado, se virar muito bem sozinha. Então, eu acho que tudo que você deu de nota, deu pra ver claramente agora nessa explicação final do porquê. Não que a Nami seja um pouco mais completa, um que eu acho que é mais safe de você se jogar aí, né? Exatamente. Você consegue arriscar muito mais com a Nami, você consegue jogar um pouco mais agressivo, tem mais chance de você conseguir garantir a vitória na ranqueada do que própria Jana. Então, eu acho que é por isso que a Nami saiu um pouco na frente aí na nota. Fechou. Ezinha, muito obrigado. Eu espero que você tenha curtido dar as notas aí pros campeões. Foi super bacana. Espero que você convide pra esses campeões que estão no meta, né? Que é muito mais legal de você falar, como Trash, Leona... Trash vs. Blitz, Star vs. Brown, Tank Engine... Não sei. Pode ter aí, vamos ver. Seguinte, Jairzinho, o tempo é seu. Se quiser divulgar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade. Não, só espero que vocês tenham gostado aí do programa. É um programa curto, tá começando agora. Eu achei muito legal essa iniciativa do Tichinha. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser seguir as redes sociais minhas do Tichinha, ele vai botar aí. E agradecer a todo mundo. É nóis. Obrigado. Ó, galera, as redes sociais do Ezra vão estar na descrição, tá? Ele segue o Instagram dele lá, que ele tá começando a postar bastante coisa também. Virou blogueirinha, vai postar academia e tudo mais lá no Instagram. Só tem academia agora, pô. É, isso aí. Então, segue o Ezra lá no Instagram, beleza? Ezinha, de novo, muito, muito obrigado e valeu. Obrigado, eu. Então é isso, galera. Esse foi o quadro novo aí, campeão versus campeão. Espero que vocês tenham curtido as dicas aí. Eu queria criar algo que tivesse uma utilidade pra quem tá assistindo, né? Pra tirar dúvidas, aprender a jogar melhor ou pelo menos entender um pouco mais do campeão. E pra que os pro players também, ou não vai ser só pro player que vai participar, tá? Vai ser convidado, youtuber, quem entender de League of Legends pode vir e dar suas notas, dar suas visões sobre aqueles campeões. Lembrando sempre, você tá assistindo esse vídeo, não é um matchup. Jana versus Nami, tá? Você sempre vai levar em conta só a Jana sendo picada ou só a Nami sendo picada, ou só os outros campeões, beleza? Deixa aqui nos comentários quem vocês querem no próximo. O quadro vai ser semanal, beleza? Então deixa aqui quem vocês querem no próximo. Qual pro player, ou youtuber, ou convidado. E qual matchup, qual campeão versus campeão. Ah, eu quero o deal de, sei lá, trash contra beats. Deixa aí, beleza? Comentário que tiver mais like, eu vou tentar entrar em contato com a pessoa e a gente faz isso, fechou? Galera, compartilha esse vídeo, é muito importante que essa ideia nova dê certo pra gente continuar fazendo. Compartilha então, deixa o like aí, senta o dedo no like, ativa o sininho aqui pra você receber sempre a notificação e claro, se inscreve no canal e me acompanha lá no Facebook, fb.gg.bratinha2, que eu tô fazendo stream diariamente lá, beleza? Muito obrigado, espero que vocês realmente tenham curtido e até a próxima. Fui!